Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Até porque agora tem essa questão de trocar cinco disso. Se você tem cinco bons no banco, você não muda o estilo de jogo e a qualidade continua mesmo. Tá, Beloso. Tá no YouTube. Vamos falar. Vai, Beloso, que eu vou ficar fazendo baixadinha aqui até acabar o YouTube. Não, a falada tá no YouTube lá, ó. Oi? Fala do jogo. Fala do jogo. Aí. Fala do jogo de ontem. O que você achou da... São Paulo e Red Bull hoje. São Paulo e Red Bull? É. O Santos empatou ontem também, né? Pô, o Santo André, né? Que jogou pra caralho, né? O Santo André. São muitos jogadores. Ah, mas eu vou falar uma coisa pra você. O Santo André ontem arrebentou. O Paulo Roberto, ele mexe no time todo e o time começa... Você viu que treinador que é ele, cara? Bem fechadinho, bem posicionado. Quase ganhando o Santos lá na Vila. Aí ganhando o Santos na Vila. Tá bom. Então, mas vocês têm que saber disso. Não sou eu, né, Casca? Hoje é o primeiro, né? Porque se não, aí eu brigo com os caras... São Paulo pode passar o Santo André hoje, mas só se ganhar. Como é que é? Ah, o São Paulo pode passar? O São Paulo pode passar o Santo André na geral. Ah, na geral. Na geral pode passar. Mas o Santo André já tá classificado, porque o Número Zoltino perdeu pra Ponte Preta, né? Ah, o confronto já tá definido. Palmeiras e Santo André. Palmeiras e Santo André. Dá o forte virão aí pra mim. Meu Veloso, aquilo que eu tava te falando, o último jogo do Corinthians não vai ser fácil, porque o Oeste pode estar brigando pelo rebaixamento também. É. Então, mas se... Não, não, mas se o Guarani empatar hoje, já vai ficar... É. Vocês acham que o São Paulo pode entregar o jogo, no último jogo, pro Corinthians não classificar? Não, eu acho que não. Porque entregou em 2010 o brasileiro. É, no brasileiro eu já vi muitas vezes. Você tava no Corinthians. O que eu acho que pode rodar o time, né? Colocar um time, teoricamente, mais fraco pra jogar, pra poupar até os outros pra outra fase. Tá. Pô, o Júlio é um outro time. Ué, você tá apaixonado? Não, tu fique aí. Ficou? Tô apaixonado, por exemplo, por causa do gol de ontem. Eu vou dizer uma coisa. O que é isso? Eu conheço o Fernando Diniz e o Fernando Diniz jamais faria... Qual que é o RG dele, se você conhece ele? Jamais faria isso. Qual a data de nascimento dele? Botar time fraco pra favorecer... Cuidado disso. Fernando Diniz não faz isso, não. Eu acho que não. Bem pra rodar o time, ele tá precisando botar o time agora titular pra jogar. Mas isso acontece, pode correr um risco de lesão aí, perder os atletas. Ué, por que não? Não, se ele já tá classificado, por que que eu preciso... Pra que que eu preciso colocar o time titular? Ele tem que entrosar o time. Não, mas pra que que eu preciso... Tem que entrosar o time. O time tem que entrar bem na final do campeonato. Ele tá preocupado com o Corinthians, não é que o São Paulo, não. Ele quer que ele entre com o time titular. Você tá preocupado com o Corinthians. Não, mas é verdade. O Corinthians precisa do resultado. Mas o São Paulo também precisa mostrar que vai entrar na reta final forte. Precisa ganhar do Guarani. A pontuação faz diferença depois, né? Não, quem chega na frente faz.